Hum, Glória Pires pediu demissão da Globo. Pois é, após 54 anos, Glória Pires e a TV Globo acabaram com o vínculo de exclusividade que a Globo mantinha sobre a atriz. A emissora procurou a atriz o ano passado, propondo uma renovação por um curto período, mas ela optou apenas por uma extensão até acabar a novela Terra e Paixão. A ideia de Glória é se aventurar na produção e poder escolher mais trabalhos não só da Globo como em outras emissoras, inclusive em streams como Netflix, HBO, Disney+. Vale lembrar que Fernanda Montenegro e outros grandes nomes da Globo também optaram por trabalhar assim, sem vínculo empregatício e Glória Pires, 54 anos de emissora, deixou todo mundo de queixo caído. Concorda? Comenta, bloco social. Tchau, tchau.